Oi, gente! Começando mais um vídeo neste canal. Hoje é dia de parque, o melhor parque, meu caro parque preferido, a Islandia of Adventure, e eu vou levar vocês comigo como sempre. Vambora que a gente já vai em cima da hora. Vambora que a gente já vai em cima da hora. Vambora, Vambora, Vambora. Oi! Vambora, Vambora, Vambora. 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 Tem que ter 73. Tem três. Ok, obrigada. Estacionamos a Universal, fica mais perto da International Drive, que é onde a gente estava esperado do que da Disney. Então a gente já sabia que ia chegar mais rápido, a gente saiu um pouquinho, mas tipo depois, sei lá, umas 8h15 a gente saiu, o parque abre 9h. E a gente chegou aqui agora e até chegar no parque é um caminho, vocês vão ver. Estamos nos Spider-Man 553. Pra quem não sabe, a Universal é dividida em dois parques temáticos, que é a Universal Studios e o Eyes Wide Open Adventure. A gente hoje vai no Ashland. Só que a gente tá com o ingresso tipo parque de parque, que a gente consegue ir de um parque pro outro no trem do Harry Potter. É muito legal gente, esse parque aqui é incrível. Vou mostrar pra vocês o tipo de ingresso, porque eu aconselho a pegar esse pra poder transitar entre os dois parques, né? E é isso, aí além desses dois parques temáticos, tem o Bucano Bay, que é o parque aquático. A Disney também tem esses parques aquáticos, mas a gente não vai não. Esse templo daqui de Orlando é muito esquisito, não é muita garantia. Porque é bom e certeza de vir quando você vem no verão daqui, né? Que é o nosso inverno lá do Brasil, julho em julho. Enfim, vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, a famosa onda aqui da Universal. Acabei de tirar minha foto off course. E vamos continuar andando. Essa parte toda aqui, que a gente anda até chegar nos parques, chama City Walk. Aqui tem vários restaurantes. E a noite isso aqui fica bem badalado. Inclusive, eu acho que a gente vai ficar aqui hoje. Se a gente não ficar hoje, a gente vai ficar no dia que a gente vir na Universal. Porque aqui é muito legal de ficar à noite. É um ponte assim. Você não precisa vir pro parque pra vir pra cá. Você pode estacionar aqui e vir aqui no Salmo City Walk. Se não quiser necessariamente pro parque, entendeu? Pra lá é a Universal e pra cá é o Aja. A gente vai pra lá e pra lá é a Universal. Olha lá a bola. E ali a entrada é a Universal. Eles estão um do ladinho do outro. O Hard Rock, que é muito famoso aqui. E aí agora a gente tá indo para o Island. A diferença já começando da Disney, aqui não tem mapa em outras línguas. Não que a gente precise, nem na Disney a gente precisa ocupar. Não, mas aí a gente não precisa mais de mapa pra andar. Mas a gente pega pra guardar de recordação. A gente tem das outras viagens também. Eu não sei, a gente gosta de guardar. Olha lá a Hulk aí. Gente, essa montanha russa, ela já foi mais tranquila. Ela passou por uma reforma depois que o Hulk ficou mais forte no filme. E aí ela ficou simplesmente muito forte. Muito violenta. Velociculso. Olha o castelo do Harry Potter já lá atrás. A gente sai dali, aí a gente toma a gama. Olha ela aí. Uhuuu! O Cabo despencando. Gente, esse parque é muito aventureiro. Vamos entrar agora na área da Marvel. Na verdade, já entramos, né? Já mostrei Hulk. Mas como assim? A Marvel não é da Disney? Pois é. A Marvel comprou a Disney agora, né? Então... Não. Contrário. Caraca, que louca. A Disney comprou a Marvel agora. E aí já tinha isso aqui. Eu acho que a Universal tem alguma licença com esses parques aqui. Porque a Disney, ela já construiu a área da Marvel em outros parques, em outros lugares. Mas em Orlando ainda não construiu. Eu acho que não vou construir exatamente por conta desse parque aqui. Música Tchau, tchau. Gente, a gente veio correndo. Enquanto a gente tá na montanha-russa, é grátis. É só escanear o nosso ingresso aqui que ele vai abrir, ó. Abriu oito treinos. Mas vai ter que entrar. Tem que entrar. A gente vai fazer que nem a gente fez no Animal Kingdom. Vamos direto nessa aqui do Hagrid, que é a nossa preferida aqui do parque. Que é a fila mais concorrida. Ela tá 110 minutos. Aí a gente vai fazer ela. Aí a gente vai fazer ela primeiro e depois a gente vai fazer todo o resto do parque. Por isso que eu nem vim filmando nada. Calma, fãs de Harry Potter. Eu vou mostrar tudo. Mas a gente precisava vir pra cá rápido pra garantir ela logo e depois tentar repetir. Igualzinho a gente fez no Animal Kingdom. Não sei se é a melhor tática, mas funcionou com a gente lá no Animal Kingdom. A gente vai fazer aqui de novo e é isso. Aí, de graça, o armário, enquanto estiver na montanha-russa, tem que escanear o ingresso que eu mostrei pra vocês. Só que, pelo amor de Deus, não vai trancar o ingresso dentro do armário, não. O ingresso tem que ficar com você. A maioria das coisas aqui tem que guardar tudo. Porque as montanhas-russas são bem radicais. Em todos os parques aqui pra frente. Então, não garanto de fumar nada na montanha-russa que nem eu fiz nos outros dias. Vocês estão reconhecendo alguma coisa? É a casa dele. Como é que ele cabe aí dentro? É o quê? O cara é desse tamanho. Como é que ele cabe aí dentro? A casa é grande. O que é que ele cabe aí dentro? Eles sejam? Eu não planejava deixar ele para estar aqui hoje. Ah! Put me down! Não! 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 Oh, blimey. Tem que ter feito isso. Ah, Dragon Fire King. Olha o passarinho Feliquito A gente vai assim no brinquedo É muito dia Do Hagrid E a outra parada do lado Aqui eles estão falando Inglês britânico Porque Harry Potter é na Inglaterra Olha isso Vamos chegando Eu não vou conseguir filmar Beijo, tchau Quando eu for em algum negocinho Eu vou filmar Eu vou na moto agora Tchau A melhor de todas 10 milhões Pra essa aqui 100 milhões Isso aqui Não tem igual É a melhor É impossível de filmar É impossível de filmar Cara, a moto É mais legal Não, é outra coisa Ir na moto É outra experiência A cadeira Ela te dá mais conforto Então você vai ficar se segurando A moto Caramba, cara Caramba, cara Os arranques dela Então, mas a graça Não vai gravar Gente, não dá Ela não pode perder o celular Sorry É isso Mas aqui na aniversário Tem uma coisa ridícula Que eles não deixam tirar foto Da foto Porque não tem nada na frente A Disney fica com fotopass Na frente, né Aqui não fica E aí eles não deixam tirar foto Tipo, tu vai pra tirar foto A mulher tira da coisa Eu tentei tirar Mas não ficou boa não Mas enfim, gente Ai, muito boa Eu nem mostrei a frente Pra vocês na hora Essa aqui foi a que a gente Acabou de ir E aqui é Hogsmeade E pra lá você pega o trem Aqui tem a cerveja manteigada Que se eu não me engano É 10 dólares Aquele copo ali, ó Mas não tem provércio não Todo mundo fala que é ruim O restaurante Três Vessouras Eu vou passar rapidinho Porque eu vou gravar No dia que eu vim na Universal Uma parte só daqui Do Harry Potter, tá Mas aqui é tudo Muito igual, gente É fã aqui Fica louco Aqui tem as varinhas Maneiro, né? Tudo muito maneiro aqui Olha ali A criança tá fazendo magia ali E cá está ele O castelo Que os fãs enlouquecem Gente, é muito perfeito É muito perfeito Parece que a gente tá lá mesmo Agora a gente vai no castelo Tá 10 minutos Esse castelo normalmente fica muito grande Júlia Tem que passar Isso aí não é nosso Normalmente fica muito grande a fila A gente vai aproveitar pra ir 10 minutos Tem que ir Aí tem que guardar também Tudo aqui tem que guardar a mochila Eu vou mostrar pra vocês Não adianta Estamos entrando Estamos entrando Esse brinquedo é um simulador Que simula o jogo Eu esqueci o nome do jogo Alguém lembra como é o nome do jogo? Quadribol Quadribol, isso Jogo de quadribol Vai ficar escuro, hein? Jogo de quadribol A gente vai na vassoura E vai fazendo assim Olha o espelho Que ele fala com os pais dele Caramba, eu nunca tinha reparado naquele espelho Ai, gente, que emoção Ele fica até de bom humor Quando não tem filas Nossa, olha quantas coisas A sala do Dumbledore Olha lá, ele lá A sala do Dumbledore, gente Ele vai falar, eu acho Don't worry There's room for all at the match If I weren't so busy I'd ask some of you To carry my picture down to the stands My house never stopped talking about Potter's Quidditch skills I'd really rather see for myself Come now 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 E chapéu Já chegou A gente vai assim E o negócio bota por cima Bora E o que? Todas as filas A gente vai assim E o direito do que você que tem 3 2 3 2 3 Vamos lá! E aí Porra! Ai, garotas! Não, 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 não. saímos na lojinha casado da grifinória por 65 dólares tem da sancerina tem das outras casas também tem chaveiro não tá pegando ele inteiro vai mais pra trás agora sim e 139 não está aqui ó 39 robes uma fortuna 139 12 deve ter etiqueta mostrando ali em cima 49 e não vai 49 e 95 50 de todas as casas é muito caro que é salto vambora vamo tem essa montanha russa aqui também na parte de harry potter que a gente não vai não porque ela é muito bobinha mas para criança mas também tem era então aqui na parte do ar onde tem três brinquedos do hagrid do castelo e essa aqui o do hagrid substituiu uma que era dos dragões eram dois dragões assim brigando a gente chegou aí na primeira vez que a gente veio aqui era uma montanha russa muito forte aí ela foi substituída pela do grande regra de que dá um banho em qualquer uma e vamos lá nada de simulador do castelo 7 eu não Eu dou 8. Na época que lançou, era uma coisa espetacular, fantástica, porque era novidade. Agora, com outros simuladores, você faz a comparação, não é mais aquela coisa. Então, eu vou dar 8.6. A gente vira quase de cabeça pra baixo, o assento vira pra caramba. A gente entra, tem os dementadores, ele faz o espectro patronos, o cara é assigado. Tá bom, oi. Não, é isso, é legalzinho. Você tem que ser firma as suas decisões. Você tá sendo julgada? Não, ué, qual é a sua nota? 8. Eu nem perguntei do Hagrid, porque todo mundo é 10, né? 10. 10. Vai ser maluco, para. Não, para. Eu vou passar a montanha russa agora de aparecer. Não. Eu vou passar a montanha russa inteira. Acelera, Júlia. Acelera, Júlia. É, porque é montanha russa, né? É diferente do simulador. São categorias diferentes. 10. Não tem como não dar 10. É a melhor montanha russa. Bom, agora a gente vai na Veloccoaster, que é uma montanha russa nova que a gente nunca foi. Mais um brinquedo que a gente nunca foi. Do Jurassic, que não é Jurassic Park, né? Do Jurassic World. Tem a parte do Jurassic Park que a gente também vai depois dela. Que a gente quer ir logo para não correr o risco de chover. Chegamos na área do Jurassic Park. Aí esse brinquedo aqui é o novo, Vilas Kooster. Que é a montanha russa nova. E para lá é a parte antiga que é do Jurassic Park. Que é os brinquedos que molha. A gente vai já, já. Ai, toda animada. Quem é a pessoa mais corajosa do mundo? Ele tá com medo Vambora, vai dar bom, vai dar bom Olha eles aí, ó É como se a gente fosse eles, entendeu? Ela é muito rápida Ela é essa aqui Ai, gente Eu passo de cabeça pra baixo, ó Olha lá, olha lá Ai, do céu, do céu não Vai passar lá Vambora, vambora Bora, mãe Eu tô com medo Aí ela lá Uma coisa que eu não falei pra vocês Todos os lugares aqui de Orlando tem Wi-Fi Tanto os parques, todos, 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 todos E as lojas também Restaurante, qualquer lugar que você entra Vai ter Wi-Fi de graça pra vocês conectarem But we know You want to Run today To access a locker You will use your part Not to access a lot Eu sei Olivier So Think agora o deTra Então, é Bravo Zo Claro ила Som mas Aqui pai, Raptor Trainer, pai, aqui ó, Raptor Trainer, Route 2, onde eles ficam, você é um palhaço. Você é um palhaço. Mentira! Ó, não fugiu ali, hein? Ó, o locker fica aqui dentro. E o mesmo esquema, a gente escaneia e vai abrir. Vou guardar o celular aqui nas mochilas porque não tem a menor condição, gente. Filma. Não dá, tá? E daqui a pouco eu falo com vocês pra vocês, pra contar como é que foi. Tem que gravar onde tá aí, a gente tá nesse lugar aqui. Vem? Sobrevivemos! Com os meus, os meus, os meus... Que coisa de louco! Eu não consigo parar de rir. Eu fumei! Eu fumei! Cara, é muito forte, é muito rápida. E você sai da cadeira, assim, é uma coisa de maluco. De maluco! De maluco! Mas é só pra maluco! Notas? 20! Não, de montanha-russa eu vou dar... 9,5! Eu vou dar... Eu vou dar... Eu vou dar 9,5 também. Vocês são malucos! Minha mãe não consigo parar de rir, gente! Eu vou rir! Minha mãe morreu e voltou! Minha mãe morreu e voltou! Cuidado! Ela ressuscitou! Cara, a bunda sai da cadeira, vocês não estão entendendo! É muito forte! As quedas são muito gostosas, mas tem umas desci... É, não! Umas viradas que você sai tudo assim... O Asped continua sendo o melhor parque! Não tem como! Só podia estar aqui essa montanha-russa! É, exatamente! Do lado da montanha-russa tem a lojinha! Gente, eles são viciados em copinhos de shot! Tem copos de shot em todos os lugares! 10 dólares! Eu, se fosse, a gente levaria um copo de shot de cada atração! Ah, tá! E daí, ó! Aqui, ó! Já existia antes! Esse dinossaurozão aí! Aí eles fizeram a lojinha do brinquedo que tem aqui do lado! Pra atualizar! A gente vai montar nosso dinossauro! Vamos lá! Pra começar, aperta o botão verde! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fica aqui, pai! Fica aqui, pai! Ai, você é um herbívoro! Carnívoro! Peste! Peste! Ah, ele tá escolhendo ali! Solo! Ah! Mas tipo, é solo ou em bondo? Carnívoro! Lombo! É! Rápido! Tá! Vai! Isso! Foi, pai! Foi! Pronto! Ganhei o cérebro dele! Agora o DNA! Agora o DNA! Bota aí a mão direita, hein! E olha lá! E olha lá, gente! Que maneiro! Já foi! Vamos lá, ó! Olha lá! Meu Deus, vai você? Que coisa horrível! Meu Deus, você como um dinossauro, parece um peixe, parece um peixe mesmo. Olha o da minha mãe, ele é um herbívoro que camufla e é pequeno. Jesus, o que que é isso? Meu Deus! Olá! Oi, você acha que é seu para hoje ou posso usar em outra parte? É só para hoje, se você reativar para R$11.70, você pode usar no outro dia. R$11? Para reativar. Então você compra a cup hoje, é gratuito hoje. Quando você volta, é R$11. Ok, quantos donuts? R$3.00 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 R$1.00 R$3.00 R$3.00 MÚSICA LADY E Bzięcido MÚSICA 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 ASSEMBLE ASSEMBLE O que é o motorista? Como é o motorista? O que 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 é o motorista? Sete. Seis. Sete e meio. Mãe? É, sete e meio. Assim, porque é muito legal o brinquedo. É bem real, mas porra, depois do que a gente já foi aqui, não tem como não comparar. Mas é um brinquedo legal. É, tem simuladores melhores. Então, eu dou sete. Trocamos de roupa, botei até chinelo. Julia trocou de roupa também. Minha mãe foi de cabotiva porque ela é sem graça. Porque a gente vai agora nos brinquedos de água. Vamos nesse aqui primeiro. Tem armário pra guardar também, mas como meu pai não vai, ele vai ficar segurando as mochilas. Eu aconselho vocês chegarem já com a roupa pra molhar e ir direto neles primeiro. Como a gente tinha prioridade do Hagrid, a gente foi e fez ele primeiro. Depois fizemos os outros brinquedos que estavam com um tempo muito curtinho. E agora a gente trocou de roupa pra poder ir. Mas a lógica, se você parar pra pensar, não é essa, né? A lógica é outra. Chegar, se molhar e ir secando. Mas a gente tá fazendo tudo o contrário porque a gente tá muito doido, entendeu? Mas eu tô dando as dicas certas aqui. Faz o que eu faço, mas não falo o que eu... Não. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. É isso. Vambora! Vambora! A gente já foi no inverno, isso aqui é danada. É, mas tranquila, a gente só vai sair encharcada. Não, aqui não molha muito. A ponta direita molha mais, fica a dica. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. A gente vai voltar pra tirar os sapatos e escutar em cima. Por enquanto tudo tranquilo Tudo na paz E começou a dar ruim Um, 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 um Um, 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 um O que é isso? Agora a gente vai pro outro Que é do Popeye Na verdade tem dois do Popeye Um tá fechado que também é uma queda parecida com essa Só que ele tá fechado Aí tem outro do Popeye também Que esse molha bem Aí a gente vai agora pra aproveitar que já estamos molhados Do Popeye que eu falei que tá fechado é esse aqui Tinha uma queda Braba, braba Chegamos na área aqui do Popeye A gente veio de lá Que eu mostrei pra vocês, tá em obra Pra lá é o início do parque Que passa por essa área aqui super bonita E pela área da Marvel Mas a gente vai lá depois de ir nesse brinquedo aqui Agora a gente vai nesse aqui do Popeye É esse aqui Cadê? Aqui, ó É naquele troço ali Que a gente vai indo por esse rio E vai se molhando toda A graça desse brinquedo é se molhar Não tem emoção nenhuma A graça é se molhar mesmo É esse aqui que a gente vai agora Popeye e Bluetooth É chegar aí, né? Ai, Jesus Bora, bora, bora Vamos, bora, bora, bora Uhul Traga um chinelo Pelo menos Se não quiser mudar de roupa Se tiver com preguiça Pelo menos o chinelo Pra depois não ficar com a meia Molhada Entendeu? Porque eles não deixam você ir descalço Não adianta tentar tirar Pelo menos não vai sair na frente de ninguém descalço Depois, se quiser tirar ao longo Pode até tentar Mas assim Traz o chinelo É muito mais fácil Tem lugar aqui na frente Pra botar as coisas Calejados Calejados Terceira vez As malandrinhas tiraram o sapato Ah, meu pai lá É a do lábina, gente Dá uma olhão Dá uma olhão Dá uma olhão Molhão aquele lá do lar Agora vamos olhar o lado de... Eu queria ficar agressividade Quanto peito lá Que isso? Mano, minha bunda Agora vou mudar Que isso? Rapun, rapun, rapun A bunda malhou Minha bunda malhei Agora vai, agora vai Ah não Ah não Ah não Ah não É isso que manhou de Anderson A Júlia A Júlia A Júlia Molha, a Júlia A Júlia A Júlia Não adiantou Porra nenhuma Não adianta fugir com a capa Vai molhar Mais uma queda É um negócio que molha Por cima Esse negócio que molha Por cima Porra, mamãe A Júlia Eu me livrei Eu me livrei Caraca Eu me livrei Eu filmei Acabou? Acabou não Não, não acabou não Cadê, gente? Não, não, não Tá tudo bem, hein, gente? Ai, caralho Ai, meu Deus Vai subir Agora não tem jeito Vai todo mundo se molhar Tem monte de esguicho Qual a graça Agora eu pergou Ai, minhas costas Não Ai, mano Minhas costas Olha isso aqui Passando bem no meio Vai cair Vai cair É, tá entrando Agora bunda Agora bunda Que isso? Vai dar muito Meu Deus Espera aí Gente, correnteza Nossa, olha a velocidade disso O que é bloqueio? É a F A F Tá chegando, hein? Olha lá O espelho da mãe Pupindo água Eu, hein? Chegou, hein? Chegou, chegou Acabou, acabou, acabou Resultado Resultado Encharcada Encharcada Ó A capa protege Mas não livra de toda a água A água vem de lado Vem de baixo Ai, Júlia Pera aí, Júlia Tá encharcada É porque isso aqui é preto Mas assim Eu tô Dá pra torcer Muito bom A gente não vai dar nota Porque meu pai não foi Mas vem, a gente Gente, a ideia do sapato Foi muito boa Tirar o sapato e esconder Na capa É Escondo Prende o cabelo Ó, meu cabelo tá seco É, o meu turma Tá todo molhado Só eu tava de capa Ah, é verdade Só eu tava de capa Mas enfim É muito legal Vale a pena Só só ir pra mulher Mas vale a pena Cadê meu pai? Particularmente Eu acho essa área aqui Muito bonita Muito bonita Ela é toda assim De desenho animado Sabe? Aqui tem da Batbu Que eu também acho lindo É muito fofinha As fotos que aqui Ficam lindas E aí virando pra lá Já é a Marvel Que a gente vai no Homem-Aranha agora E ó Como num passe de mágica Já voltei pra minha roupa Cabelo ainda não resolvi Não, tô com preguiça Deixa assim Chegamos Já a parte da Marvel E DC Tem DC aqui também Não tem? Eu tô enganada Acho que tem Bora Pro Spider-Man Aqui é um simulador Muito legal A fila então É muito boa Aqui é o jornal Que ele trabalha É do Spider-Man Antigo, né? Não tem fila Não tem fila Fala pai Fala Fala pai Fala Ai, ai É isso aqui que eu chamo Isso aqui é Universal Rapaz Não adianta Não adianta A Disney é a Disney Mas a Universal Em questão de fila Não tem comparação E nunca teve Nunca teve Não tem fila Não tem fila Não tem fila Não tem fila O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem fila Não tem fila Ai, não me eu quero ir! Ai! Ai! Woo! Ai, eu não! Eu não! Eu não! Eu não! Eu não! A gente tem um jogo de sorte, mas não é suficiente! Você está indo embora! Pobre-vou! 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 Rápido! Oi! Eu dou! 8.1! Oh pai! Eu acho que você não deu pra do... Jurassic World, a montanha-russa! Você não deu nota para a montanha-russa Do Jurassic World Não deu Deu 10? Alguma coisa vai ter aqui Porque está em obra Agora iremos para O Kabum Do Dr. 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 Caraca, não sei Mas é isso aqui E a quem está aqui Ai meu Deus Olha, esse Kabum Eu daria uns 8,5 8,6 É, você também Não vai entrar na conta Porque meu pai não foi também Só que ele Eu acho que foi a primeira vez que eu senti medo Na minha vida Eu não sei porque Se eu já tinha ido duas vezes nele Três vezes, sei lá Cada vez em japonês Mas me dava Estava me dando um risco A Brina vai zelar Estava com a moçulando Mas é muito mais tranquilo Gente, ele parece É muito perto do que ele Ele é muito tranquilo E agora a gente vai no Hulk Vamos no Hulk Hulk, Hulk, Hulk Hulk, Hulk Hulk, Hulk Vamos no Hulk Hulk, Hulk Tem que guardar a mochila também Consequentemente O celular Né, então A gente vai nisso aí Isso Uhul E aí, pai Bora, pai Tu vai, né Mas ele vai Bora Vira muito de cabeça pra baixo mesmo Não vou mentir Vira assim Olha ela aí Dez minutos Gente, que parque maravilhoso Que tá hoje O brinquedo da tempestade É tipo uma Aquelas xícaras Que ficam rodando Nada demais A gente também já foi Da primeira vez Gente Estragou a gente Tipo, cara A gente saiu muito tonto Assim, ó Do brinquedo Parecia, sei lá Que eu tava Zonda Tonta Muito doida Essa Hulk Ela sai Numa velocidade Assim Que vocês não estão entendendo Ah, foi muito Tem alguém vivo aí? E meu pai Morreu, pai Eu dou Eu acho que eu vou dar 8,5 7,5 Ah, não Eu dou 9,5 Minha mãe gostou muito E pai, você dá quanto? Ele não tem condição de responder Eu só dou 7,5 Porque ela é estrada Ela passa Um É, sei lá Dez segundos do limite Que ela deveria acabar Entendeu? Mas é boa Gente, é o Hulk O Hulk ficou mais forte E aí eles Eles botaram ela mais forte E aí Antes dela ter afirmado Ela era melhor Porque ela era um pouquinho Menos Pesada, sabe? Estamos indo agora Para um brinquedo Que está indo Poseidon Que é muito legal também E depois deles Ou antes dele Não sei Tem uma parte de criança Que dá vontade De comer até a lixeira Porque é tudo tão bonitinho E aí E aí E aí Música 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 WC Música Não é só o generator, só um seco. Ele está fazendo isso todo dia. É uma passageira simples! Vamos lá! Vamos rápido! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Doe isso para mim! Não, 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 não! Não, não! 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 است! Esse ataque é episode de Poseidon! Ei! Eu tenho um direção! Pela, não! Queua! É uma história! É uma história tudo bem? Ok. Oh, não! O que? Que. 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 Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Take it from here! We here! Salinga, Mijosadon! This battle began a thousand years ago. You have ended here! Once and for a war, so big! Legal o brinquedo, gente Podia só ser sentado, né? É, podia, que eu não tô me aguentando em pé Mas é impressionante como eles mudam o cenário com tanta rapidez Fica assim, surreal Aqui que a gente pega o trem pra ir pro outro parque Mas a gente não vai fazer isso hoje A gente vai fazer só da Universal pra cá Demos a volta e paramos aqui no Harry Potter de novo Ó, Park to Park Seu ingresso tem que ser desse tipo aqui pra você poder pegar esse trem Ó, as vasilhas de Natal tão acendendo Vai ficar tão lindo E óbvio que a gente vai no Hagrid de novo Na fila pro Hagrid fazendo o nosso... Que que é isso? É lanche ou janca? Lanche, né? Lanche Ai ai, como é bom um parque sem fila Com brinquedo bom Depois de ir no Hagrid mais duas vezes São vinte pra sete O parque festa às sete horas A gente tá indo lá pra... Pelas Costas de novo pra tentar repetir ela Tá tendo um show no Castelo do Harry Potter, né? Mas a gente perdeu porque a gente tava na Montanha Russa, gente, quando eu repeti Mas na quinta quando a gente for vir no Hagrid A gente vê o show aqui Na Universal a gente vê o show aqui Tá tudo certo E olhem como fica muito bonito aqui a noite também Decorado de... De... De Natal, né? A gente tá correndo Pra tentar ir Na Velocicolster ainda Ai Ai São quinze pra as sete O parque faz sete horas Que? Entramos Conseguimos Vitória Faltam dez minutos pro parque fechar Gente, chega, pelo amor Que Monteiro certo Como é que a gente foi nisso de novo? Que que é isso? É muito forte Gente, aqui na Universal também pode pegar água grátis Mas é diferente Você vem nesse negócio aqui, ó Mostra aí E aí a história aqui Tá mostrando Vagalora Tá geladinha, geladinha Fica a dica Tchau Melhor parque do Universo Não adianta Pode vir Guardiões da Galáxia Mas o Island continua sendo meu parque preferido Não tem como Não tem competição Não tem O que fazer Ele é perfeito Balada Vamos pra balada Bora? Aqui, Eduardo Balada Gente, tá vindo furduz dali? Bora pro furduz, ó Dine dancing Dine dancing Dine dancing Olha lá a música Gente, já é o dia seguinte Ontem a gente saiu do parque Fomos no Pizza Hut Mostrei a pizza aí pra vocês A pizza do Pizza Hut É muito gostosa Só que eles estão com um negócio aqui Que nem todos os Pizza Hut Você pode comer lá O que a gente foi Podia Porque a gente procurou na internet Mas o que tem mais perto da gente Na International Drive Não pode É só Deliver ou você pega Pra levar Os Pizza Hut Aqui estão meio esquisitos Mas enfim A gente veio pra casa Caiu Capotou de sono Que eu tava muito cansada Mas hoje é outro dia Vou finalizar esse vlog Mas antes Vou mostrar pra vocês As fotos que a gente comprou Ontem lá Do Argent E também as fotos Que a gente comprou Lá no Hollywood Que eu falei Que ia mostrar no vlog E não mostrei Primeiro vamos mostrar Da Disney Lá do Hollywood Da Aerosmith Que a gente comprou Vai Julia Olha como ficou legal Essa foto Cara A gente já sabia Quando tira né Que é assim que ela arranca Aí a gente combinou Uma pose Aí a gente comprou essa aqui E essas aqui Menorezinhas Que é de carteira né A gente comprou exatamente Essa mesma parada Da última vez que a gente veio É muito legal Agora vai 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 É a outra que ficou muito legal também Não Primeiro A maioral De todas Isso aqui é Isso aqui é assim Assim Não sei Não tem nem palavras Essa moto e a ruta aqui Vale ir dez vezes nela Que você não vai enjoar Vai Mostra aí A gente comprou Antes de mostrar dela A gente comprou a da Velocicoster Olha isso Olha isso cara Ai Julia Gente Juro Muito legal E A do Hagrid A do Hagrid É separado né Porque a gente vai uma pessoa na moto Outra pessoa no carona E teve que comprar duas Que essa É minha mãe Julia Ai E Meu pai e eu Tá muito legal Cara E foi isso Vou finalizar agora sim O vlog Espero que vocês tenham gostado Foi o dia perfeito Dia preferido Amanhã tem mais parque Na quinta-feira Que a gente vai pra Universal E a gente vai pegar o trem Pra voltar pro Asma Então assim Gente Não perde Porque são os melhores parques Não tem jeito Mas é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau